E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, quero mostrar para vocês como aumentar o título do vídeo, ele já está dizendo né, um lanche com dois ou com três ovos, gente, o título já está dizendo, e vocês vão entender qual é a técnica para vocês ganhar mais gorjeta, putz, vou ter que vender lanche no meu canal, nada disso gente, não é Uber Eats, não se preocupa, é uma técnica muito boa que eu utilizo para quê gente, para vocês notarem, para vocês verem como eu faço isso aqui, eu vou mostrar no meu aplicativo aqui tá gente, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, certo, olha aqui, pessoal, olha só, aqui ó, gorjetas, está vendo esse verdinho ali ó, prestem atenção tá, fiquem olhando, olha ali ó, gorjeta, 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 peço desculpas aí, gorjeta, gente, como é que eu consigo fazer tanta gorjeta, ó, gorjeta, tem dias que eu não faço tanta gorjeta, mas olha só, quando eu faço, faço para caramba né, gorjeta, então, olha só, uma corrida de R$17,00, certo, cadê, aqui ó, acho que não é essa aqui não, vamos ver, R$17,00, aí R$5,00 de gorjeta, gente, então a corrida deu R$12,82 e o Marcelo ganhou mais R$5,00, cadê, cadê o valor da corrida, olha ali ó, cadê o valor da corrida, deu R$17,00 o valor total da corrida ali né, vou pedir desculpa, tá, ó, extra valor deixado a mais pelo usuário, gente, como aumentar, como potencializar esses ganhos, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, semana que eu fiz ó, R$34,00 de extra, certo gente, se eu for mostrar para vocês aqui ó, e eu já tive semana que eu fiz R$60,00 e poucos reais de extra, gente, olha só, são várias corridas, várias corridas com extra deixado pelo usuário, então gente, deixa eu só mostrar para vocês aqui ó, mais um pouquinho, tá gente, qual é o segredo, como o Marcelo entre uma corrida e outra consegue ter tantas gorjetas dessas aqui, ah, em detalhe hein gente, semana que eu fazia black, como é que eu conseguia fazer gorjeta no Uber black, isso é uma corrida que já é mais cara do que o normal né, do que fia da mãe. Então pessoal, eu vou contar para vocês qual é essa técnica, técnica que eu sempre uso, que eu aprendi lá no meu tempo de varejo, no tempo que eu era vendedor, tinha um gerente meu, vou mandar um abraço aí para o Adrian, cara, gente fina para caramba, aprendi muito com ele, eu desenvolvi uma técnica quando eu trabalhava na loja de calçados né, que era assim ó, passageiro, passageiro, o cliente chegava na loja né, queria comprar um tênis, e geralmente a gente tinha que vender itens, itens além, além do produto que o passageiro estava aqui, o cliente estava querendo, vou chamar de passageiro e toda hora. E aí o que eu dizia, aqui até que até que olho no olho, que nem diz o Thiago Lima né, meu amigão, quando, olha aí ó, já faltou luz ó, quando, quando o cliente chegava na loja e ia comprar um tênis comigo, eu chegava e dizia para ele, eu não chegava assim ó pessoal ó, tem aqui uma meia, uma meia, uma meiazinha ou não sei o que, algum negocinho não, eu sempre chegava lá com dois pacotes, eu, a gente acabou criando né, os pacotes com três meias, olha aqui eu tenho pacote com três meias aqui pelo preço de uma, pronto, e sempre quando vendia, às vezes não vendia, mas quando vendia atolava gente, e qual é a técnica do lanche com dois ou três ovos gente, eu vou contar para vocês tá, também aprendi isso no meu tempo de varejo, tinha um cara que tinha uma rede de lanchonetes né, e ele queria aumentar o valor, o faturamento dele, ele disse um dia para os funcionários, olha, quem fizer aqui ó, o maior número de vendas de lanches tá, aqui a gente chama de X né, aqui no Rio Grande do Sul, maior venda de lanches com ovos, vai fazer um lanche para ele lá, porque é com ou sem ovo, e aí vai ganhar um prêmio de mil reais, daí tá, beleza, ele tinha lá das lojas dele, aí viu que tinha um, as lojas tinham uma média 0,4, 0,5, venda de ovos, ou seja, cada, para cada 10 se vendia 5 né, ele olhou lá que tinha uma das lojas lá que tinha 2,2, 2,3, mas esse número é fora da curva, que número é esse aqui que tá acima da média, aí, pá, foi lá né, daí chegou lá, viu o cara vendendo lá, os X tudo saiam com ovo né, todos saiam com ovo, ele olhou meu, qual é o teu segredo aí, que tu sempre vende com ovo, vendia muito mais que os outros, é, muito simples, o camarada chega aqui para mim e pergunta, pede o lanche dele, ah, eu quero um X bacon, aí o normal é a gente perguntar, tu quer com ou sem ovo, ele sempre perguntava, tu quer com 2 ou 3 ovos, então não existia a possibilidade de não sair o X dali com ovo, e como é que eu incorporei isso gente, qual é a estratégia, inclusive o pessoal do grupo né, do grupo que tá aí né, vou deixar o linkzinho para você já entrar no grupo, tô dando as dicas, teve gente que já incorporou essa ideia, essa ideia, essas dicas eu tô dando, primeira mão para o pessoal que tá no grupo, já dei em primeira mão para o pessoal da semana passada, e muitos já disseram, ô Marcelo, funcionou para mim, olha aqui ó, quanto eu ganhei de gorjeta, e aí o cara, pá, imagina, em um dia já ganha 4 gorjetas, outro dia já ganha mais 5 gorjetas, gente, isso aí é um plus, é uma coisa que agrega no teu ganho, no teus ganhos, tá ruim gente, tá muito ruim, esse canal aqui é para achar a solução, eu tô aqui para tentar achar a solução, para a gente conseguir trabalhar com mais qualidade, com mais segurança e ter mais ganhos, e uma das chances de ter mais ganhos é na gorjeta, como é que eu uso isso aqui no meu carro, agora sim vocês vão saber, passageiro entra no carro, faço todo o meu protocolo, bom atendimento, balinha, carregador de celular, perguntei para ele, em algum momento da viagem, em algum momento da viagem, eu vou perguntar para ele assim, tá, mas e aí seu fulano, ele já viu que está sendo bem atendido, muitas vezes ele já anota, putz, esse atendimento é diferenciado, e eu pergunto para ele, em algum momento, você costuma avaliar o seu motorista, eu falo para eles, daí ele diz assim, ah, sempre avalio, pois é, e tu costuma deixar algum elogio, daí ele, não, nunca deixei, tu sabia que pode deixar um elogiozinho rápido, não precisa escrever nada, além disso, tu também pode deixar um comentário, ah, não sabia, a maioria deles não sabem, e o que que acabou acontecendo, tu sabia que além do elogio, do comentário, também existe a possibilidade de deixar uma gorjeta para o motorista, e nós motoristas adoramos a gorjeta, falo bem assim, pá, não sabia, sim, são gorjetas de um, dois, até dez, quinze reais, vinte reais, já ganhei gorjeta de vinte reais, daí ele diz, pá, meu, não sabia que existia essa possibilidade, e aí eu começo a forçar, entrar na mente dele, entrar na mente do passageiro, porra, as corridas são tão em conta, tão baratas, e o serviço do Uber é um serviço tão bom, né, começa a valorizar o meu serviço, pá, pois é, gente, tu não precisa pedir nada, só falar isso, meu cachorro está enlouquecido, só de falar isso, bem louco o animal, só de falar isso, o passageiro chega lá e no final da corrida, pum, te deixa uma gorjeta, acredita nisso gente, só de tu comentar, tu não precisa pedir absolutamente nada, porque tudo que tu fizer, que tu falar, que o passageiro, tudo que tu conversar com o passageiro, dentro do carro, aquilo já fica na memória dele, tu já vai entrando no psicológico dele, tanto na questão da avaliação, tu garante tu as cinco estrelas, e tu ainda consegue ganhar mais gorjetas do que o convencional, do que o normal, certo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, detalhe gente, estou dando muitas dicas, chamando muito no meu Instagram, me curte, me segue aí no Instagram, está aí o meu Instagram, arroba Marcelo Uberfora da curva, e já entra no grupo, aí está o link do grupo, para entrar no grupo, para ter as dicas em primeira mão, que estou dando todo dia, para a turma lá, ah detalhe tá gente, é um grupo, eu sempre digo, é um grupo fechado, só que eu fico lá uma hora, às vezes duas horas por dia, por quê? Não deixo o grupo aberto o dia inteiro, porque senão eu não vou conseguir ajudar o pessoal, dou as dicas ali, aí umas duas horas por dia, uma hora e meia, duas horas por dia no máximo, e aí eu consigo dar as dicas para a turma ali, e ver qual é as necessidades da galera ali, certo pessoal? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, fora da curva!